Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras divulgou agora há pouco o plano de negócios e gestão para os anos de 2018 a 2022 com a presença do presidente Michel Temer. O plano prevê investimentos de US$ 74,5 bilhões. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, comentou o trabalho feito para reduzir a dívida da empresa. Quando nós chegamos na empresa, presidente, a empresa devia cinco vezes a sua geração de caixa operacional, 5,3 vezes, uma dívida muito elevada, quando saudável seria apenas uma vez e meia. Já trouxemos esses 5,3 vezes para um número equivalente a 3,2 vezes e queremos trazer até o final deste ano de 2018, próximo ano, não mais do que duas vezes e meia. É um esforço grande da área financeira. O presidente Michel Temer falou que as medidas adotadas pelo governo resultaram na retomada da credibilidade da Petrobras. Uma empresa que nós vemos reerguida, uma empresa que voltou a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu até me recordo, eu tenho dito isso com certa frequência, o Pedro já me ouviu dizer várias vezes, que há dois anos, dois anos e meio atrás, a Petrobras era quase, se me permite a expressão livre, um palavrão, porque ficou muito desmoralizada e o Pedro conseguiu, patrocinado pelo Ministério de Minas e Energia, ao lado do Fernando, conseguiu reerguer a Petrobras para que eu pudesse dizer exatamente estas palavras. Por isso, nós cuidaremos para que a Petrobras permaneça como uma referência de profissionalismo e excelência no Brasil e no mundo. Além da recuperação da Petrobras, o presidente Michel Temer destacou os índices positivos que demonstraram a retomada da economia brasileira. Quando assumimos o governo, há praticamente 19 meses, o Brasil vivia uma crise sem precedentes, um ciclo perverso em que a recessão alimentava o desemprego, a inflação alimentava os juros altos e, naturalmente, nós conseguimos, ao longo desse período, combater todos estes males. Vocês vejam o que aconteceu com a inflação, o que aconteceu com os juros, o que aconteceu com os postos de trabalho. Basta ressaltar o tocante a postos de trabalho, que o desemprego é uma questão que preocupa muito a todos os brasileiros e, particularmente, o nosso governo, mas neste quadrimestre, cerca de 1.100 ou 1.160, perdão, 1.160 mil postos de trabalho foram recuperados e, nisso, tudo isso é fruto de uma credibilidade, de uma confiança que renasce no Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio de mais 70 profissionais da Força Nacional para atuar em Natal, no Rio Grande do Norte. A medida atende solicitação do governo do Estado. A aeronave com as equipes tem decolagem prevista para o início da noite desta quinta-feira, partindo da Base Aérea de Brasília, em um avião da Força Aérea Brasileira. O efetivo vai se somar aos cerca de 120 homens e mulheres que já atuam em apoio aos órgãos policiais e de perícia do Estado do Rio Grande do Norte. Além da Força Nacional, o Ministério da Justiça mantém em Natal, desde janeiro, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, coordenada pelo Departamento Penitenciário Nacional, em apoio ao sistema prisional do Estado. As duas ações no Rio Grande do Norte fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública. E agora uma informação para quem vai comprar os presentes de Natal pela internet. Já estão valendo as novas regras para a apresentação de preços de produtos e serviços no comércio eletrônico, conhecido como e-commerce. A regra obriga as lojas que atuam na internet a exporem a imagem e o preço à vista do produto de forma clara e legível. Produtos expostos de forma clara com imagens nítidas, acompanhados de preços bem visíveis e serviços descritos com letras facilmente legíveis, com o tamanho da fonte igual ou maior que 12. A partir de agora, quem quiser vender mercadorias e oferecer serviços na internet vai ter de seguir estas normas. Estas mudanças na forma de apresentar produtos, preços e serviços no chamado e-commerce estão na lei sancionada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Justiça e Segurança Pública Torquat Jardim. Publicadas nesta semana, as novas regras atualizam a legislação em vigor desde 2004, conhecida como lei da precificação. Essa normativa que veio agora e regulamentou a lei de precificação, ela traz para a gente a segurança de que? De informação do preço à vista do produto, para que se evite aquilo que era feito antes, com preços a prazos parecendo à vista, e uma demonstração clara de qual produto ou qual serviço está ligado a esse preço daí. Se as novas regras já existissem, quando Daiane tentou comprar um tablet para a filha, ela não teria passado pelo constrangimento que passou. O valor publicado no site era da parcela e não o preço à vista do produto. Quando descobriu, a operadora de telemarketing teve de cancelar a compra. Eu acho que é um direito do consumidor saber o que ele vai comprar, quando ele vai comprar, o que ele vai fazer, a forma de pagamento tem que estar nítido. Este ano a expectativa é de que as vendas em e-commerce no Brasil cheguem a quase 49 bilhões de reais, um crescimento nominal de 10% em relação a 2016. Para quem tem o hábito de comprar pela internet, as novas regras vão trazer mais transparência e segurança. Dá uma segurança maior, o produto fica mais visível realmente que aquilo que nós estamos comprando e referente ao valor, que fica mais específico, é na minha opinião. Eu acho que vai melhorar bastante e acho que também vai melhorar para os fornecedores que trabalham com esse tipo de venda. E o programa Agora é Avançar continua com a entrega de obras que estavam paradas. Desta vez, famílias que moravam em regiões de risco estão recebendo as chaves da casa própria. Na região serrana do Rio, 720 famílias foram beneficiadas. Elisete mora na região serrana do Rio de Janeiro. Em 2011, ela e a família foram vítimas das chuvas na região. Quando eu acordei, já estava o barulho muito forte do Rio, que estava cheio. E com minutos, já começou a encher tudo. Aí a gente acordou para a vida assim, eu vou olhar para não poder sair. Quando eu olhei, a água já estava beirando o muro da varanda. Nós saímos, foi sair e a casa desabar. Minha casa e minhas duas cunhadas. E aí, por que você perdeu? Perdemos tudo, 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 tudo. Saímos do jeito que a gente estava aqui. O jeito que a gente levantou, a gente saiu. Deu tempo para pegar nada. Os tempos difíceis vão ficar apenas na lembrança. Agora, Elisete é dona de uma das 180 unidades do Minha Casa Minha Vida, entregues para pessoas que, assim como ela, perderam suas casas com as chuvas. Ela conta que se sente segura em ter um novo lar. É uma casa de novo, né? Ah, é muito boa. No município de Bom Jardim, os prédios do Minha Casa Minha Vida contam com área de lazer e apartamentos com dois quartos, sala, cozinha e área de serviço. Com investimentos de quase 14 milhões de reais, o condomínio vai receber cerca de 720 pessoas. As obras fazem parte do programa Agora é Avançar, do governo federal, que está retomando obras paradas e, com isso, impulsionando o crescimento do Brasil. Essa entrega, ela significa muito para todos nós que estamos aqui. Ela significa para vocês a possibilidade de alguns, no próprio Natal, outros ao longo do meio de janeiro, começar uma vida nova. E significa para nós, que assumimos a responsabilidade de tirar o Brasil da crise, de recolocá-la nos filhos, significa que a política que estamos adotando é uma política que está dando resultado. Com a chegada dos feriados, férias e festas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal se prepara para começar nesta sexta-feira a Operação Integrada Rodovida 2017-2018. Principal ação de enfrentamento à violência no trânsito brasileiro, a operação reúne as três instâncias de governo em ações simultâneas, com o objetivo de reduzir o número de vítimas de acidentes. A gente acompanha aí ao vivo imagens de uma das principais saídas do Distrito Federal. E para quem vai pegar a estrada, uma boa viagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho